Música Boa noite O frio já passou Tá calor aí? Eu tô realmente sentindo muito calor hoje Só que eu tava até achando engraçado Porque quando a gente chega aqui no Jesus de Nazaré Parece que o calor aqui aumenta O povo aqui parece que tem um fogo Então a gente fica assim já meio Acalorado Hoje o tema da nossa palestra É o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso A oração que Jesus ensina no Sermão do Monte Que consta no capítulo 6 de Mateus E também consta no capítulo 11 do Evangelho de Lucas No Evangelho de Lucas Onde um dos discípulos de Jesus Jesus pede a eles Senhor, ensina-nos a orar Então, Jesus discorre A oração do Pai Nosso Eu vou pedir o Carlos Pra poder mudar a imagem pra gente Porque eu tava chegando aqui E logo na porta Jesus tava me esperando E ele falou comigo o seguinte Olha, Keivson O que que você veio fazer aqui? Eu falei assim, eu vim falar sobre o Pai Nosso O meu Pai Nosso é o seu Pai Nosso Aí ele falou assim Então você tem por obrigação Fazer que pelo menos 60% da plateia saia daqui Pelo menos sensibilizado Eu falei assim 60% é razoável E os outros 30? Ele falou assim Os outros 40? Eu falei assim Espera que eu acerto com eles lá fora Então, Carlos Já mudou, né? Olha O que que eu gostaria de Começar falando com essa imagem? Sobre a figura de Jesus Se posicionando no Evangelho Como o bom pastor Ou seja Jesus é aquele Enviado de Deus O Espírito de corte superior O governador espiritual do planeta Que vem orientar Os povos Esteve aqui há 2 mil anos atrás Encarnado Na condição de homem Agora Por que Jesus se coloca Na posição De o bom pastor? Nós vamos ver No oeste Dos Estados Unidos E em diversas outras regiões Que existe A cultura das ovelhas Dos carneiros Mas por que Jesus Se refere Tanto a esse animal No Evangelho? Por que ele faz Tanta menção A esse animal? A ovelha O cordeiro Acontece Que se nós Verificarmos Todos os animais Nós veremos Que eles tem Um modo muito particular De sobrevivência E cada um Sabe prover Para si De maneira Muito especial Então quer dizer o seguinte Se aqui existe Uma matilha de lobos E está faltando Alimento Eles tem Condição De migrarem Para outro lugar E buscar As suas presas Assim são os elefantes Que vão buscar Em outros lugares As suas pastagens Os bois Agora O interessante É que as ovelhas Elas não tem Essa capacidade As ovelhas Se elas são Abandonadas Num aprisco E vem o tempo Da estiagem E a ramagem Seca Elas Por si só Não vão buscar Sozinhas Outro lugar Daí A necessidade De elas Terem consigo Um pastor E Jesus No evangelho Coloca a humanidade Na condição De ovelhas E ele É o pastor Das ovelhas Ele se diz Assim Porquê? Porque ele Entende Que o ser humano Precisa Da sua palavra O ser humano Precisa Do seu lenitivo Precisa Da sua nutrição Do seu apoio Do seu cajado Para que ele Possa Trilhar Outros caminhos O que nós Pretendemos Com essa Nossa fala Não é fazer Uma Uma análise Exegética Do texto Bíblico Nem fazer Uma Apologia Doutrinária E nem Tampouco Querer Decifrar Esmiuçar Todo esse Conteúdo Do evangelho Porque para A gente Fazer isso Nós iríamos Demorar Muito tempo Seguir Paulatinamente Nas questões Filosóficas Mas a Nossa Pretensão É provocarmos Um discernimento Provocarmos Uma Uma ferida No coração De cada um Para que nós Entendamos Qual o sentido Da oração Do Pai Nosso Em nossas vidas Por que Jesus Ensinou a orar Desta maneira E primeiro Nós temos Que conhecer A pessoa De Jesus Muita gente Vai chamar Ele de Jesus Cristo Muita gente Vai chamar Ele de Cristo Muita gente Vai chamar Ele do Salvador O Rabi Só que Antes De qualquer Título Que nós Empreguemos A pessoa De Jesus Nós Precisamos Conhecer A sua Essência Jesus Antes de mais Nada É Espírito E sendo Espírito Não sendo Uma criatura Diferente De nós Outros Ele É um Ser Que um Dia foi Criado Assim nós Acreditamos Na mesma Condição De princípio Inteligente Simples Ignorante Com Possibilidades De se Tornar Um Espírito Crístico Essa É a essência Jesus É Espírito E precisamos Também Entender Que quando Ele assume A condição Terrena Ele é Humano Ele é Humano Ele é O ser humano Que sente Dor Ele é O ser humano Que se Entristece Ele é O ser humano Que Que se Incomoda Que se Amola Com as Coisas Erradas Ele é A pessoa Que se Compadece Que ama Que chora Por amor Que chora De tristeza Porque Ele Assume A postura De humanidade Depois Vêm os Títulos Ele é Cristo Por excelência Por trabalho Por mérito Ele é Salvador Sendo Aquele Que vem Consolar E orientar As outras Almas Os outros Espíritos E tal A simplicidade Do próprio Mestre Tal a simplicidade De Jesus Foi A simplicidade Do seu Ensinamento Porque o que nos Demonstram os Evangelistas É que Jesus Sempre foi muito Simples no dizer Jesus sempre foi Muito Sucinto no dizer Paciente Austero Algumas Vezes Não Deseducado Não Deselegante Mas Incisivo Como Alguém Que ensina Com muita Autoridade Nós Identificaremos Que A prece Do pai Nosso Que Tomou Esse nome Né No sentido Popular Mas que na Verdade Ela tem o seu Conhecimento Desde o Cristianismo Primitivo Como a Oração Do senhor Ou seja A oração Que Jesus Direciona Ao pai Em comunhão Com o povo Em comunhão Com os discípulos Em comunhão Com os apóstolos A maneira De se atingir O coração De Deus Jesus Era uma Pessoa Simples Porque Ele era Simples Jesus Pelo Que os Relatos Nos dizem Foi uma Pessoa Pobre Foi Pedreiro Em algumas Traduções Da Bíblia Os autores Apontam Como carpinteiro Só que a palavra Que dá origem A palavra Carpinteiro Não é aquela Que está Nos originais Romanos Nem gregos Que traduzindo Para o hebraico E para o aramaico Que era a língua Religiosa da época Tem A conotação De pedreiro Porque Até mesmo A profissão De carpinteiro Naquela época Era quase Mínima Só se usava Da carpintaria Para armamentos E algumas outras Poucas atividades As construções Daquela época Eram feitas De pedra Então Realmente Tudo Assimila Que a profissão De Jesus Que foi a profissão Que adotou Do pai dele Que ele aprendeu Foi a profissão De pedreiro Uma pessoa Que andava Com pessoas Simples Tanto que foi Criticado Várias vezes Por estar No meio Das mulheres Da vida Por estar No meio Dos pescadores Dos ladrões Das pessoas De baixa vida Mas ele Se anuncia Aquele Que vem Para os Sofredores Aquele Que vem Para os Pobres Aquele Aquele Que vem Para os Que já Não tem Mais esperança E a oração Do pai Nosso Mais do que Um conjunto De palavras Ou Um conjunto De sete Petições Ela tem sete Petições São sete Frases Que Mateus Nos traz Seis em Lucas Porque Ele tira A parte Do livrainos Do mal Mas mais Do que Um conjunto De símbolos Para ser Repetida Diversas Vezes Alguns usam Como uma Mandala Outros usam Como um Meio de Exorcismo É como se Fosse uma Coisa pronta Uma linguagem Mística Ela é muito Mais profunda E ela Encerra Todo O ensinamento De Jesus Na maneira De viver Do ser humano Ou seja É a imitação É a rogativa Ao pai Do ser humano Que pretende Se aproximar Do Criador Como eu disse A oração Do pai Nosso Ela está No meio Do texto Do sermão Da montanha Em Mateus Tá Nós vamos Entrar apenas Na parte Moral Da oração Do pai Nosso Porque Mateus Vai falar Que Jesus Estava Em Jerusalém Quando Ensinou A oração Do pai Nosso E Lucas Vai citar A oração Do pai Nosso Sem dizer Onde ele Estava Mas foi Depois da passagem Onde ele se encontra Com Marta e Maria Na casa delas Em Betânia Então nós vamos Entrar Somente Na parte Moral Para entendermos O significado Dessa prece Como eu estava Dizendo Ela se encontra Na metade Do capítulo De Mateus De número 6 Onde ele Vai Dizer Sobre O ensinamento Do monte Que começa No sermão Da montanha E vai até O início Do capítulo 8 Agora O interessante É que Jesus Tanto no início Que é no sermão Da montanha Na passagem Das bem-aventuranças Como no final No encerramento Do capítulo 7 Ele está falando Do trabalho Ele está falando Da persistência Do homem De modificar A si mesmo Então ele começa Aqui no capítulo 5 As bem-aventuranças Vendo ele As multidões Subiu A montanha E ao sentar-se Aproximaram-se dele Os seus discípulos E pôs-se a falar E os ensinava Dizendo Felizes Os pobres De espírito Porque deles É o reino Do céu E aí ele Ele vai Lembrando Que existe Uma ação Em tudo Que Jesus Diz E ele vai Encerrar Da seguinte Maneira No final No final Do capítulo 7 Nem todo Aquele Que me Diz Senhor Senhor Entrará No reino Dos céus Mas sim Aquele Que pratica A vontade Do meu Pai Que está Nos céus Veja Que Jesus Dizendo Do movimento Dizendo Do trabalho Dizendo Da ação Ele Ele não Pode Ter deixado Para nós Uma prece Apenas Oral Apenas Um símbolo Verbal Nós precisamos Aprofundar Um pouco Mais Nesse Momento Nesse Símbolo Que é o símbolo Da prece É o que nos Faz Entrar Em união Com o ser Criador Através Da prece Nós Podemos Ativar Até mesmo Os nossos Corpos Os nossos Corpos Físicos Né? Os nossos Sistemas Através Da nossa prece Nós entramos Em contato Com os Espíritos Superiores Nós buscamos O auxílio Do alto Então Essa prece Ela precisa Ser um pouco Mais profunda Então Ele inicia Da seguinte Maneira Pai Nosso Que estás No céu Primeiramente Nós precisamos Reconhecer A existência De Deus Os espíritos Nos dizem No livro Dos espíritos Que o nada Não existe E nós Não podemos Atribuir Nada Ao nada E ainda E ainda Mais Uma obra Tão Inteligente Tão Criativa Né? Se nós Formos Observar A perfeição Dos mundos Nós veremos Que tudo É um Grande Mecanismo Seja no microcosmos Nas Nas organelas Nas células Tudo funciona Em harmonia Se nós Observarmos O macrocosmos Os planetas As constelações As galáxias Né? A divisão Dos mundos Nós veremos Também Que é uma Que é um conjunto Muito perfeito Muito harmônico E que o universo Conspira Pela Pela Estabilidade Tudo está Conspirando Pela Estabilidade Quando nós Adoecemos Estamos Sob um efeito Bacteriológico A febre Assinala Para nós O mecanismo De defesa Tentando Exterminar Aquele Organismo Que está Ali dentro Porque A temperatura Dele excelente É de 37 Graus E o organismo Entende que 40 graus Já ajuda Na multiplicação Dessas células Né? E assim Acontece No macrocosmo Né? Na divisão Dos mundos Nas criações Planetárias Tudo Em Harmonia Tudo em Paz Nós não Vemos um Planeta Atravessar Dentro do Outro Nós não Vemos um Explodir O outro Né? Está tudo Muito bem Organizado Quando Jesus Se refere A Deus Na oração Do Pai Nosso Ele diz Aba A palavra Aba Ela significa Paizinho Papai Ou seja Ou seja Não é a palavra Do pai Aquele genitor Não é a palavra Que presume Aquele que dá Apenas A vida Mas Na linguagem Hebraica Dizer Aba Era uma Linguagem De carinho Dizia-se Aba Aos Sacerdotes Aos Anciãos Aqueles que Eram mais Adorados Então Era uma Maneira Carinhosa De se Chamar Alguém Que se Gosta Muito Alguém Que se Tem Muita Intimidade Alguém Com quem Se Cria Laços Muito Profundos Muito Íntimos E Nós Precisamos Nos Atentar Para Essa Construção Da Intimidade Com Deus Porque O que As Religiões Plantaram Né Em Nossas Mentes Desde Os Tempos Primitivos Do Cristianismo Ou Até Antes Dele Vamos Reportar Lá As Passagens De Moisés Como É Que Eles Enxergavam A Deus Era Uma Maneira De Enxergar Muito Muito Sagaz Muito Afoita Ou Seja A Criatura Está Distante Do Criador O Criador Manda A Criatura Obedece A Criatura Vive Constantemente Para Adorar O Criador Né O Deus Punitivo Deus Vingativo Deus Malicioso Capcioso Mas Jesus Nos Chama A Atenção Logo Na Primeira Palavra Para Que Nós Estreitemos Os Nossos Laços De Compromisso Com Deus E a Condição Da Nossa Fé Ela Implica Confiança Ter Fé Não É Somente Acreditar Eu Acredito Em Jesus Eu Vou Lá Na Minha Igreja Vou No Centro Eu Assisto Padre Pastor Palestrante Falar Acho Bonito Aquilo Tudo Mas Eu Não Me Comprometo Nessa Relação De Intimidade Eu Não Me Comprometo A Confiar Naquele Em quem Eu Amo Jesus Nos Chama A Fazer O Despertamento Dessa Proximidade Estabelecendo Os Vínculos Da Fé Verdadeira Que É O Ápice Da Confiança Ou Seja Eu Tenho Fé Perene Absoluta Em Deus Eu Tenho Fé Perene Absoluta No Meu Pai No Meu Paizinho Naquele Que Me Ama Então Eu Aceito Eu Concordo Eu Aceito Ele Porque Eu Amo E Não Porque Criaram Uma Imagem De Deus E Não Porque Fizeram Uma Simbologia Em Torno Dele Nada Disso Mas Porque Eu Tenho Verdadeiro Gozo Em Saber Que A Minha Vida Provém Da Sua Existência Mesmo Que Vagamente Eu Saiba Alguma Coisa Sobre Ele E Paulo Na Sua Carta Aos Romanos Capítulo 8 Versículo 15 Ele Fala o Seguinte Não Recebestes Um Espírito De Escravos Para Recair No Temor Mas Recebestes Um Espírito De Filhos Adotivos Pelo Qual Clamamos Abba O Paizinho Jesus No Evangelho Diz Já Não Vos Chamo De Servos Mas De Amigos Veja Que É o Filho Copiando Né Os Interesses Do Pai Aquele Que Vem Anunciar O Mensageiro Dando O Exemplo Do Pai Então Paulo Diz O Seguinte Olha Acabou Aquela História De Que Deus É Para Julgar De Que Deus É Para Condenar Não Nós Não Somos Servos De Deus Nós Somos Filhos Amados Filhos Respeitados Respeitados Na Vontade Respeitado No Defeito Na Fraqueza Na Enfermidade Nós Somos Filhos Muito Amados E Depois Ele Diz Santificado Seja O Teu Nome Muita Gente Faz A Oração Do Pai Nosso E Não Se Atenta Para O Significado Desse Santificado Seja O Teu Nome Afinal Se A gente Perguntar As Pessoas Vão Dizer Mas Não Sei A Mínima Coisa Sobre O Que É Santificar O Nome De Deus Santificar O Nome De Deus É Colocar Ele No Altar É Louvar Ele Dar Graças Santificar O Nome De Deus É Algo Muito Mais Além Do Que Simplesmente Adorar No Judaísmo Antigo Na Palestina Na Cultura De Jesus A Qual Ele Pertencia Santificar O Nome De Alguém Era Dar Valor Aquela Pessoa O Nome Era Algo Extremamente Respeitado Tanto É Que Uma Pessoa Como No Caso De Jesus Que Foi Crucificada Ou Uma Pessoa Que Foi Né É Assassinada Punida Por Erro Gravíssimo Não Se Podia Pronunciar O Nome E Quando Se Pronunciava O Nome Da Pessoa Precisava Cuspir No Chão Porque Era Erro Gravíssimo O Nome Para Eles Tinha Muita Importância Agora Se A Pessoa Naquela Época Era Vista Pelo Seu Nome E Jesus Estava Naquele Contexto Ele Estava Inserido Naquele Contexto Era Para Aquela Nação Que Ele Falava Era Para Aquela Cultura Que Ele Falava Nada Mais Importante Respeitar O Nome Do Criador Santificado Seja O Teu Nome Santificar O Nome De Deus É Reconhecer Nele O Que Ele É Não Quem Ele É Porque Eu Não posso Falar Que Deus É Quem E Nem Aquilo Que Ele É Porque Eu Não posso Falar Que Deus É Aquilo Mas O Que Ele É Eu Não sei O Que É Deus Eu Sei O Que Ele Não É Mas O Que Ele É Eu Tenho Vagas Interpretações Eu Tenho Vagas Deduções Do Que Realmente Seja Deus Mas Eu Sei Que Ele É Criador Eu Sei Que Ele É Gerador Que Partiu Dele Unipresente Está Em Todos Os Lugares A Tudo Ver Onisciente Tem Consciência De Tudo É Único E Onipotente Ele É Um E E Eterno Deus Porque Não Tem Começo E Não Tem Fim E Esse Reconhecimento De Deus É Também Nós Enxergarmos O Criador O Pai Na Figura Das Suas Criaturas Ou Seja Para Que Eu Respeite A Deus Para Que Eu Respeite O Criador Eu Preciso Respeitá-lo Na Imagem Do Meu Semelhante Não Importa Se Ele É Humano Se Ele É Cachorro Se Ele É Borboleta Se Ele É Réptil Não Importa Importa Que Eu Respeite Aquilo Que Ele Fez Porque Eu Estou Em Contato Permanente Com A Sua Criação Eu Estou Envolvido Na Sua Obra De Criação Então É Impossível Nós Santificarmos O Nome De Deus Desrespeitando O Próximo Ferindo O Próximo Desacatando Humilhando Matando Suicidando Porque Isso É Um Processo De Destruição Daquilo Que O Pai Oferece Então Quer dizer Que Eu Sou Um Governante Que Eu Permito Que O Rio Chegue Nessa Calamidade Como Está Aí O Rio Tapsirica E Eu Não Faço Nada E Eu Não Tomo Uma Atitude Isso Também É Desrespeitar O Nome De Deus E Profanar Que Ao Contrário De Santificar O Nome Do Criador Quando Eu Ameaço A Obra Do Pai Eu Estou Profanando O Próprio Pai Porque Nós O Conhecemos Pela Sua Obra Nós Temos Estamos Envolvidos Permanentemente Na Sua Criação Nós Somos Criaturas Provindas Dele Quando Nós Nos Propomos A Santificar O Nome Do Senhor Nós Precisamos Admitir E Trabalhar Para Que O Reino Deste Pai Chegue Até Nós Para Que Ele Aconteça No Meio De Nós É Por Isso Que A Próxima Verbalização De Jesus Venha O Teu Reino E Jesus No Capítulo 6 De Mateus Número 33 Diz Buscai Em Primeiro Lugar O Reino De Deus E Sua Justiça E As Demais Coisas Vos Serão Acrescentadas Ou Tudo Mais Vos Serão Acrescentado Em Outras Traduções Quer Dizer O Nosso Primeiro Escopo O Que Nós Devemos Almejar Primeiro É Santificarmos A Nós Mesmos Porque Nós Não Nascemos Simples Ignorantes Porém Com Uma Potencialidade A Desenvolver As Nossas Faculdades Morais Intelectivas E Atingirmos Angelitude Essa Não É A Promessa De Salvação Que Nós Temos Como Certeza Que O Próprio Cristo Nos Anunciou Uma Salvação Gratuita Não Imediata Mas Gratuita Uma Salvação Que Depende Do Nosso Esforço Mas Ela Já É Certeza Quando Nós Somos Criados Princípio Inteligentes Sem O Conhecimento De si Mesmo Sem A O Caracter Da Personalidade Porque Nós Ainda Não Temos Discernimento Mas Lá Nós Já Tínhamos Pelo Pelo Pai A Certeza Da Nossa Angelitude Porque O Pai Não Cria Nada Para Se Perder O Pai Não Cria Nada Para Se Jugar Fora Buscar O Reino De Deus É Assumir A Proposta De Jesus Buscar O Reino De Deus Trazê-lo Para Dentro De Mim Porque O Reino De Deus Começa Primeiro Em Mim Não Adianta Eu Querer Fazer Com Que O Outro Esteja E Que O Outro Seja O Reino Do Pai Nós Precisamos Construí-lo Dentro De Nós Mesmos E Quando Nós Cada Um De Nós Tivermos Construído O Reino De Deus Dentro De Nós Mesmos É Que Em Sociedade Nós Instauraremos Esse Reino De Perfeição Esse Reino De Amor Esse Reino De Paz Que Nós Chamamos Céu O Reino Dos Céus Então Assumindo A Proposta De Jesus Assumindo A Proposta Do Evangelho Nós Santificamos O Nome De Deus Nós Aceitamos Que Ele É O Nosso Criador E Nós Estreitamos Os Nossos Laços De Intimidade Com Pai Esse É O Movimento Porque É Um Trabalho Pessoal De Transformação De Renovação E Fazer Aquilo Que Jesus Nos Ensinou Implica Respeitar A Vontade De Deus E Aí Ele Fala Seja Feita A Tua Vontade Na Terra Como Nos Céus Ou Seja Feita Aqui A Sua Vontade Como Ela Permanece E Como Ela Impera No Reino Dos Céus E O Que É Vontade De Deus Ah Keivson Eu Amanheci Com a Dor Nessa Perna Aqui Ah Mas É Vontade Deus Meu Marido Me Traiu Mas Foi Vontade Deus Me Apareceu Um Câncer Enorme Dentro Da Barriga Foi Vontade Deus Meu Patrão Me Mandou Embora Foi A Vontade Deus Foi Ele Que Quis E Aí Nós Começamos A Inventar Essas Coisas Da Nossa Cabeça Aí Nós Começamos A Criar As Coisas E A A A A Que Deus Está Por Nossa Conta Ali Sentado Tomando Conta A Vida De Cada Um Ó Fulano Fez Isso Vou Anotar Aqui Que Amanhã Ele Vai Ter O Castigo Dele Ciclano Fez Aquilo Amanhã Eu Vou Pensar A Sua Recompensa Ou Pensar O Seu Demérito A Sua Doença O que Ele Vai Ter Amanhã Ele Precisa Se Corrigir Não A Vontade De Deus Ela É Algo Muito Superior Do Que Essas Coisas Que A Gente Fica Criando Na Cabeça Deus Estabelece Em Sua Criação A Sua Lei Que É a Lei De Justiça Que Jesus Fala No Evangelho Essa Lei De Justiça Justiça Lá Na Linguagem Hebraica Aramaica A Palavra Justiça Significava Muito Mais Além Do Que A Justiça Que Nós Entendemos Hoje Justiça Era Você Não Desrespeitar O Próximo Justiça Era Você Dividir O Pão Justiça Era Você Ou seja Tudo Que Era Correto Era Justiça Tudo Que Estava Em Equilíbrio Era Justiça Fazer A Vontade De Deus Então É Cumprir Com Essa Lei É Permitir Que Essa Lei Aconteça Obviamente Nós Adoeceremos Se Não Formos Coerentes Com As Nossas Práticas Seja Na Alimentação Seja Na Atividade Física Seja No Sedentarismo Se Nós Não Nos Adaptarmos A Uma Condição Saudável Física E Mental Nós Adoeceremos Tanto Pelas Causas Orgânicas Pela Falência Dos Órgãos Pela Dificuldade Do Mecanismo Ou Nós Adoeceremos Pela Somatização Das Nossas Fraquezas Fruto Da Nossa Inveja Fruto Da Nossa Intemperança Do Nosso Estresse Da Nossa Inconsequência E por Aí Vai Assumir Assumir A Vontade De Deus É Um Ato De Coragem Nós Precisamos Ser Corajosos Para Admitirmos Essa Vontade Em Nós Porque Quando Eu Digo Na Oração Do Pai Nosso Seja Feita Tua Vontade Na Terra Como No Céu Não Adianta Eu Querer Reclamar Depois Se O Que A Vida Está Me Oferecendo Está Me Apresentando Está Me Facultando Não É Aquilo Que Eu Quero Se O Que Eu Desejo É Algo Diferente Daquilo Que Está Acontecendo Por Isso Nós Precisamos Encarar Esta Realidade Com Coragem Lembra Que Nós Falamos Lá No Início A Respeito Da Fé A Fé É O Aceitar A Fé É O Ter Coragem É Confiar Ou Seja Se Eu Estou Cumprindo Com Os Meus Deveres Como Ser Humano Com Meu Semelhante Com O Criador E Ainda Assim As Coisas Estão Difíceis Quer Dizer Que Aquilo É Um Método Educativo Existe Alguma Coisa Ainda Que Eu Preciso Me Modificar E Aquela Dificuldade Ela Está Vindo Com Uma Necessidade De Reparação Eu Vou Suicidar Eu Vou Me Revoltar Abandonar Abandonar Minha Casa Minha Família Os Filhos Esposo Marido Eu Vou Usar Drogas Eu Vou Me Alcoolizar Isso É Falta De Fé Isso É Falta De Coragem Isso É Falta De Acreditar E Confiar Nas Mãos De Deus Jesus Lá No Horto Das Oliveiras No Capítulo 26 De Mateus Ele Vai Falar O Seguinte Com Deus Ele Está Fazendo Uma Prece Meu Pai Se Não É Possível Que Esta Taça Passe Sem Que Eu A Beba Seja Feita A Tua Vontade E Ele Depois Fala O Seguinte Aquele Que Fizer A Vontade Do Meu Pai Que Está No Céu Esse É Meu Irmão Minha Irmã E Minha Mãe Lá Atrás Quando Ele Está Pregando Na Sinagoga Que A Mãe Dele E Os Irmãos Vão Chamar Ou Seja Senhor Afasta De Mim Essa Taça Se É Possível Que Eu Transponha Sem Bebê-la Por Favor Que Assim Aconteça Mas Se Você Vê Que Essa É A Minha Necessidade Se Essa É A Necessidade Do Povo Se Essa É A Necessidade Da Nação E Que O Seu Interesse É Mais Importante Do Que O Meu Interesse Então Que Seja Feita A Tua Vontade E Eu Vou Aceitar Sem Reclamar E Eu Vou Abraçar Essa Causa Agora Fazer A Vontade De Deus Não Quer Dizer Que Você Vai Ter Que Aniquilar Sua Vontade Fazer A Vontade De Deus Não Quer Dizer Que Nós Vamos Deixar De Fazer Aquilo Que Nós Gostamos Ah Não Eu Vou Fazer Eu Vou Viver A Vida Igual Divaldo Franco Porque Eu Entendo Que Aquilo Lá É O Jeito Que É Melhor De Aceitar A Vontade De Deus Ah Não Eu Vou Eu Vou Viver Igual Irmã De Caridade Exilada No Convento Ele Ia Fazer A Vontade De Deus O Modelo De Santidade Não Está Nas Coisas Exteriores Você Pode Ser Um Pai De Família Santo Você Pode Ser Um O Empregador Santo Você Pode Ser O Palestrante Santo Viver Santidade Não É Viver Perfeição Não Jesus Não Está Pedindo De Nós Perfeição Ele Está Pedindo Compromisso Transformação Cotidiana O que O Espírito De Verdade Vai Falar Lá Que O Verdadeiro Espírita É Aquele Que Trabalha Por Vencer As Suas Más Inclinações As Suas Imperfeições Aquele Que Trabalha É Aquele Que Procura Distanciar Se Do Mal E Depois Ele Diz O Pão Nosso De Cada Dia Dá Nos Hoje Por Que O Pão Nosso Porque O Pão Ele É O Alimento Suplementar Ele É Alimentação Básica Farinha Água Sal De De Vez Em Quando Óleo E Fermento Mas O Pão É O Necessário Ou Seja O Que É Simples Jesus Nos Ensina A Pedir O Que É Simples A Viver O Que É Simples Nós Não Precisamos Amontoar Em Nossos Celeiros Muitas Coisas Ele Fala Né Na Sua Parábola Não Preocupeis Em Juntar Os Tesouros Da Terra Em Vossos Celeiros Que As Traças Roem O Ferrugem Destrói Mas Buscai Armazenar As Riquezas Do Céu Que São Imperecíveis O Pão Nosso De Cada Dia Dai Nos Hoje Nós Precisamos Aprender A Viver De Mãos Vazias Cooperando Servindo Auxiliando Quando Eu Tenho Aquilo Que Me É Necessário Isso Me Permite Também Cooperar Com Aquele Que É O Meu Próximo E Quando Eu Não Tenho Nem O Que Me Supre Eu Ainda Assim Não Estou Impossibilitado De Fazer Alguma Coisa Em Benefício Daqueles Que Me Rodeiam Não É Um Sentimento Não É Uma Petição Egoísta Não É Um Pedido É Não É Um Pedido Para Si Próprio É O Trabalho Da Caridade Conosco Perdoai Nos As Nossas Dívidas Assim Como Também Nós Perdoamos Aos Nossos Devedores O Amor De Deus É Aquele Amor Que Perdoa Deus Não Está Preocupado Com Que Nós Estamos Aqui Agora Ele Nos Ama Invariavelmente Seja Eu Um Um Ladrão Seja Eu É Um Detrator Da Lei De Qualquer Espécie Seja Eu Uma Pessoa Ignorante Deus Me Ama Da Da Maneira Que Eu Sou Porque Deus Não Nos Enxerga Pelaquilo Que Nós Somos Hoje Deus Enxerga Aquilo Que Ele Criou Se Se Nós Desviamos Da Rota É Porque Nós Somos Falíveis Nós Somos Perfectíveis Mas Ele Sabe Que Mais ou Menos Hora Nós Voltaremos Para O Seu Caminho É Igual O Filho Pródigo O Filho Pródigo Sai De Casa Pede A Herança Para O Pai E Vai Viver A Boemia É Preciso Que Ele Viva No Meio Dos Porcos E Se Lembre Que Até Os Porcos Da Casa Do Pai Dele Comia Melhor Do Que Ele Estava Se Alimentando Então O Ele Faz Ele Volta E Quando Ele Volta Ele É Recebido Com Festa É Dado Um Festim Para Ele Por Que Porque O Pai Ao Invés De Se Lamentar Daquilo Que Se Foi Daquilo Que Passou Ele Se Alegra Com A Volta Do Filho Amado Ele Se Alegra Com A Restituição Com A Recomposição Nós Só Podemos Dizer Que Amamos Depois De Termos Perdoado Um Milhão De Vezes Se Ama Seu Marido Se Ama Sua Esposa Vamos Ver O Dia Que Você Precisar De Perdoar Porque Enquanto Está Tudo Bom Está Tudo Ótimo Está Tudo Perfeito É Simples Os Nossos Interesses Estão Sendo Atingidos Os Nossos Interesses Estão Sendo Satisfeitos Mas E O Dia Que Aquele Outro Se Tornar Inútil O Dia Que Ele Não Puder Me Favorecer De Mais Nenhuma Outra Forma O Dia Que O Outro Pisar Na Bola Comigo Porque Como diz William Shakespeare Um Outro Sempre Vai Nos Ferir Às Vezes Nós Precisamos Aceitar Isso O Gesto De Perdoar É Que Vai Provar O Amor Que Nós Temos Em Nós O Quanto A Mensagem Do Bem Está Entronizada Em Nós Quando Nós Perdoamos Nós Libertamos Aquele Que Errou Para Conosco E Nós Nos Libertamos Porque A pessoa Que Guarda O Rancor Em Si Mesma A Pessoa Que Fica Martelando Aquele Ódio Aquele Ressentimento Na Cabeça É Como Se Ela Estivesse Com Uma Arma Disparando Frequentemente Na Sua Cabeça Porque Ela Não Sossega Ela Não Se Dá Paz Ela Não Se Liberta E Também Não Liberta O Outro Das Grades Do Seu Pensamento Então Ela Sempre Vai Estar Desejando O Mal Ela Sempre Vai Querer Vingança E A Vingança É Pior Do Que Aquele Que Fez O Mal Porque A Vingança É Quase Sempre Um Ato Pensado Um Ato Cruel E Que Atinge Em Dobro Que Procura Atingir Em Dobro Aquele Que Nos Fez O Mal E Ele Vai Fazer O Encerramento Da Prece Da Seguinte Maneira Não Nos Submetas A Tentação Lá Novamente No Horto Das Oliveiras Quando Ele Está Para Ser Entregue Na Narrativa De Marcos Capítulo 14 Ele Fala O Seguinte Orai E Vigiai Para Que Não Caiais Em Tentação Pois O Espírito Está Pronto Mas A Carne É Fraca Ou Seja Eu Tenho Que Passar Por Isso É Aquilo Que O Pai Espera De Mim É Aquilo Que Eu Preciso É Aquilo Que A Humanidade Precisa Mas Vai Doer Daqui Até A Terceira Hora Do dia Seguinte Não Vai Ser Fácil O Pedido Não É De Senhor Não Permita Que Nada Aconteça Comigo Não É Isso O Pedido É Senhor Me Dê Força Para Que Eu Consiga Passar Por Esse Momento Com Sabedoria Para Que Eu Consiga Passar Por Esse Momento Com Fortaleza Com Sobriedade Com Resignação Com Fé Com Confiança Não É Pedir Que O Mal Seja Anulado De Nossas Vidas Porque As Nossas Tentações Elas São Uma Questão De Escolha As Nossas Tentações Os Nossos Males Nós É Que Os Procuramos E Ele Vai Falar Livrai-nos Do Maligno O Que É O Maligno Está Lá Na Está Lá Na Parábola Do Semeador Vem o Maligno E Arranco Que Foi Semeado No Seu Coração Este É O Que Foi Semeado A Beira Do Caminho Ou Seja O Maligno É Aquilo Que Cerceia Não Está Em Uma Pessoa Não Está Personificado Tudo Aquilo As Paixões Humanas As Paixões Do Mundo Aquilo Que Nos Seduz Isso É O Maligno Em Nossas Vidas Livrai-nos Do Maligno Ou Seja Dá-nos Força De Resignar E Resistir As Forças Da Maldade Porque Deus Não Criou O Mal Deus Só Criou O Bem A Obra De Deus É Perfeição O Mal É O Movimento Que Nós Fazemos De Afastarmos Do Pai Para Seguirmos Os Nossos Próprios Interesses Porque Se Nós Seguimos A Lei De Justiça De Amor De Caridade Que É A Lei Universal Que É A Lei De Deus Nós Não Precisaremos De Passar Pela Provação Pois Nós Viveremos Saúde Nós Viveremos Equilíbrio Nós Respiraremos Paz Mas Na Maioria Das Vezes Eu Sou O Inimigo De Mi Mesmo Sou Eu Quem Peço O Meu Avanço Sou Eu Que Freio A Minha Jornada Sou Eu Que Provoco As Minhas Enfermidades E Tiago No Capítulo 1 De Sua Carta Vai Dizer Deus Não Pode Ser Provado Pelo Mal E Ninguém A Prova Antes Cada Qual É Provado Pela Própria Concupiscência Que O Arrasta E O Seduz Renunciar O Mal É Voltar Aos Braços Do Pai Renunciar O Mal Renunciar A Maldade Renunciar As Coisas Vãs É Abandonar O Que É Poeril É Abandonar O Que É Superficial Superfluo E Voltarmos A Nossa Origem Porque Um Dia Nós Sairemos Da Condição De Espíritos Que Estamos Para Retornarmos A Condição De Princípio Inteligente Que Somos Que Nós Não Fomos Criados Espíritos Nós Fomos Criados Princípio Inteligente E Nós Voltaremos Para Aquela Condição Desta Vez Conscientes Responsáveis E Cooperantes Em Grau Maior Da Obra Do Criador Um Certo Uma Certa Empresa Tinha Um Funcionário Que Era Adorado Por Todos Era Uma Empresa De Construção Civil E Esse Funcionário Ele Já Estava Para Se Aposentar E Ele Tinha Já Algum Tempo De Casa Ele Tinha Algumas Bonificações Em Dias E Ele Já Estava Para Sair Do Emprego Já Estava Para Entrar De Férias E Logo Depois Ele Ia Se Aposentar E O Patrão Dele Falou O Seguinte Olha Nós Gostamos Tanto De Você Nos Dá O Presente Nos Dá A Dádiva De Que Você Faça Um Último Projeto Para Nós Nós Vamos Te Remunerar Bem Por Ele E Aquele Homem Que Já Estava Cansado Já Estava Planejando Viagens Já Queria Fazer Outras Coisas Mas Se Sentindo Frustrado Por Não Poder Ceder Aquele Último Pedido Do Patrão E Envergonhado Obviamente Aceitou Pegar O Serviço Com Muita Má Vontade E Ele Trabalhou Naquele Serviço Naquela Casa Ele Construiu Aquela Casa De Qualquer Jeito Fez Arquitetura Mal Planejada Fez Realmente Um Trabalho Feito Pelos Cocos E Aí Ele Trabalhou Um Tempo Naquilo Fez O Mais Rápido Que Ele Podia E Aí Ele Entregou As Chaves Foi Lá Certo De Entregar As Chaves Para O Dono Da Construtora Ele Falou Assim Olha Fulano Eu Terminei A Casa Lá Os Pedreiros Já Terminaram O Acabamento Estou Vindo Te Entregar As Chaves Da Casa Ele Pegou A Chave E Falou Esse É O Nosso Presente Para Você Como Nós Gostamos Muito De Você Como Você É Um Funcionário Muito Amado Nós Resolvemos Fazer Essa Surpresa Estamos Te Dando Essa Casa Para Você Morar Com a Sua Família Nós Precisamos Estar Constantemente Construindo O Reino De Deus Em Nós Com Consciência Com Amor Com Responsabilidade Esse Foi O Ensinamento Que Jesus Nos Ensinou Não Apenas Um Esquema De Palavras Não Apenas Um Símbolo Místico Mas Uma Tese De Vida Um Ensinamento De Filosofia De Vida Um Método De Conduta Para O Nosso Soerguimento Da Lama Em que Nós Viemos Nos Arrastando Até Os Desígnios Celestes E Eu Gostaria De Agradecer A Todos Vocês Que Estiveram Conosco Aqui Essa Noite Agradecer Pela Paciência Pelas Boas Vibrações E Que Jesus Possa Estar Constantemente Em Nossas Vidas Nos Ajudando Através De Tantos Emissários Benevolentes Que Ele Nos Envia Que Estão Junto De Nós Constantemente Para Que Nós Tenhamos Esse Ânimo Essa Coragem Essa Persistência E Essa Fé Indestrutível De Construirmos Um Porvir Melhor Constantemente Sem Desistirmos De Ser Felizes Muito Obrigado A todos Aplausos 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 Aplausos